Bom dia a todos, mais uma vez. E aqui eu gostaria de agradecer o secretário Walter, que na sessão passada fiz um pedido a ele de fazer aquela correção, aquela limpeza do corredor, dessa sequência ali para a Água Verde. E eu fiquei feliz que ontem eu passei lá e a vi, dando continuidade, já está bem adiantado. Ele me disse que no Rio de Pedra também já vai, já colocou também as pessoas lá para poder fazer aquele trabalho. Então, fiquei muito contente que você faz um pedido e é atendido. E aqui também eu gostaria de agradecer meu amigo, colega Sabino também, pelo pedido daquele posto. Sabino, eu sempre venho cobrando, eu sei que você não é diferente, outros aqui demais. E sempre é bom, isso é sempre bom. Eu sempre digo, um é bom, dois é melhor, e assim por diante. Pedir a Deus que seja executado, que já veio há muito tempo essa pendenga aí. Aqui é 10 anos, não é fácil. O ano passado fez um bom trabalho, parou, agora vamos torcer, que finaliza. Eu sei que muitas pessoas até, imagina, o vereador Leandro, da região e tal, tem que estar em frente. Claro, sempre vem fazendo esse trabalho, esse pedido, mas pelo fato de você ser da oposição, vamos dizer assim, muitos confundem, não, aqui a gente tem que fazer um trabalho, não é pensando aqui em posição política, não. Eu fico feliz que é sempre os vereadores, os colegas fazendo o mesmo pedido, só tenha a ganhar a nossa região, a população, e isso só fortalece. Então, agradeço aí, e o mais é só agradecer a Deus, e a todos aí, até a próxima terça. Obrigado.